As câmeras mostram toda a ação da dupla de criminosos. Um deles tenta arrombar a grade de proteção da loja de produtos eletrônicos. O comparsa chega para ajudar e os dois conseguem entrar. Em poucos minutos fazem a limpa. Os ladrões levaram computadores, televisões, aparelhos de videogame e até itens que eram de clientes e estavam no concerto. Menos de cinco minutos geraram mais de 30 mil reais de prejuízo. A gente faz um planejamento durante a vida e acaba acontecendo que um trabalho desde 2007 que eu tenho aqui em Viamão está sendo prejudicado em três minutos de ação. E não foi uma vez. Leandro conta que essa é a sexta vez que a loja é invadida por criminosos. Nas outras cinco, os assaltantes estavam armados e ameaçaram ele e os funcionários. O empresário reclama da falta de segurança na região. Segundo ele, não se vê presença da polícia militar, especialmente durante a madrugada. Até mesmo no momento que ocorreu o arrombamento aqui na loja, eles levaram muito tempo para chegar. A polícia garante que os criminosos e o carro usado por eles já foram identificados. Nosso cercamento eletrônico, que hoje nós temos 2.149 câmeras do Centro Integrado de Vigilância, passou no cercamento, nós já identificamos, mas os indivíduos são de fora de Viamão. Então agora cabe à polícia judiciária, baseado no registro da ocorrência, fazer o inquérito e consequentemente a prisão deles. O subcomandante do 18º Batalhão da Polícia Militar afirma que a segurança é feita através de planejamento e há viaturas da BM circulando pelos principais pontos de comércio da cidade. Para ele, o problema é a falta de punição. Essa é a nossa maior dificuldade, né? Nós fizemos as prisões, mas como o delito não tem violência, não tem ameaça, os indivíduos, mesmo presos em flagrante, eles não permanecem presos. Então, infelizmente, o prejuízo maior fica para a comunidade. Tentando se recuperar, mais uma vez, o empresário diz que não vai desistir. Essa sensação de impunidade, de insegurança, sempre vamos ter, infelizmente.